Este jovem tem 28 anos de idade e diz ser pintor de profissão. E também faz venda de tintas importadas da Fercatsul. Mas desta vez parece que tudo correu mal. Está com algemas e haver o sol atrás das grades, na cela da primeira esquadra da cidade de Iamban. É acusado de ter vendido 375 litros de apenas mistura de água e areia ao invés do produto real. Portanto, a verdadeira tinta, o jovem nega a acusação que é imputada e sacou do capote para a fábrica localizada na África do Sul. Está falhando as tintas, não comigo. Eu apenas sou consumidor assim como ele. Eu pinto as mesmas tintas. Eu em nenhum momento há 3 anos para vir falar hoje. Não faz sentido que eu seja burlador há 3 anos a trabalhar com ele. Quem é o zero, essa tinta para pintar? Seria a sua mesma? Sim, seria eu mesmo. Eu saí de Maputo para vir trabalhar, não para vir entregar, voltar. Eu até disse, arranja uma pensão, perde. Quem sempre me chama? Arranja paga o sítio, eu fico e trabalho e volto para casa. A vítima da suposta ação desonesta deste jovem é um funcionário público na cidade de Iamban. E diz que caiu na rede do burlão, induzido por um amigo que sempre comprou tintas de qualidade com o indiciado. Coincideu no mesmo sábado a me ligar. Dizendo que ainda precisa, porque queria mais 4 baldes. Então eu disse que não precisa só 4, agora preciso de mais 10 baldes. Ele falou que tá bom, eu vou trazer exatamente 10 baldes na segunda-feira. Só que segunda-feira não conseguiu. Quarta-feira, logo a zero, trouxe exatamente mais 10 baldes. Só que antes de pagar, eu tive atenção de verificar se tratava do produto certo ou não. Só que descobri que trata exatamente do mesmo produto que ele me forneceu da primeira vez. Que exatamente remitiu o caso até aqui na primeira escola. Ele burlou a partir do próprio transportador que levou a mercadoria de Maputo até a cidade de Iamban. Dizia que iria ser paga na cidade de Iamban. E ainda burlou o próprio dono, o suposto dono da mercadoria que havia, portanto, solicitado o produto. Nos 375 litros, o suposto burlão conseguiu arrecadar mais de 20 mil meticais com apenas mistura de água e areia. Ainda no contexto de burlas, em Iamban, a Polícia da República de Moçambique diz estar a trabalhar para neutralizar burlões que andam a enganar pessoas através do serviço em PESA. A corporação já tem registadas seis denúncias. Com base nessas vítimas, nos números telefónicos que estão sendo rastreados, julgamos que a breve trecho nós vamos apresentar, portanto, à imprensa. Apelamos aqui a toda a população para que não se deixe levar com qualquer solicitação via SMS, que não seja das próprias operadoras, mas que seja SMS de um telemóvel e que diga, portanto, para poder transferir alguns valores, portanto, se são burladores. Recordes que o assunto burla dos cidadãos por via do serviço em PESA já tem barba branca em Iamban em particular e no país no geral.